Música Foi realizada neste último domingo na escola municipal Antero Candinho o processo eleitoral que escolheu cinco novos conselheiros tutelar de vazante para o quadriene 2016-2019 com a carga horária de 30 horas semanais e com remuneração de um salário mínimo mensal. Apenas 998 eleitores compareceram ao local de votação sendo que a quantidade de eleitores não foi tão grande. A eleição dos novos conselheiros foi organizada e acompanhada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de vazante. Os novos conselheiros que passarão a exercer a função em 2016 são eleita em primeiro lugar Ana Maria de Araújo com 172 votos Márcia Eloísa com 168, Daiane Mendes com 147 votos, Fátima Machado 122 e Sandra Delfina com 110 votos. Os demais concorrentes que participaram do processo eleitoral para conselheiro tutelar ficarão como suplentes. Ao total, dez pessoas se candidataram para concorrer ao processo de escolha dos novos conselheiros de vazante. O cuidado e o amparo às crianças e adolescentes são funções dos pais e responsáveis. Mas quando há uma situação de abandono ou exploração, o Conselho Tutelar desenvolve um papel importante na garantia dos direitos. Conheça agora um pouco mais sobre este serviço. O Conselho Tutelar é o órgão responsável por garantir direitos e deveres de crianças e adolescentes. atua em situações em que elas são vítimas, como casos de abuso sexual, maus tratos, abandono, entre outras ocorrências. O Conselho Tutelar, na verdade, é um órgão autônomo. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Ele não está subordinado diretamente nem ao prefeito, nem ao Poder Judiciário, nem ao Ministério Público. Na verdade, ele é um órgão autônomo que deve zelar pelo direito da criança e adolescente na sua comunidade. Para ser um Conselheiro Tutelar, é preciso fazer uma prova e depois se candidatar. Os eleitos pela população assumem o cargo. O órgão recebe centenas de denúncias todos os meses. Os dados do Conselho Tutelar de Volta Redonda mostram que só esse ano foram 720 casos de maus tratos, 320 suspeitas de abuso e exploração sexual e 80 casos de trabalho infantil. No mês passado, cinco crianças foram encontradas sozinhas e em condições precárias em Resende. Elas viviam em situação de abandono e foram resgatadas em uma ação conjunta do Conselho Tutelar e da PM. Já no início do ano, em Volta Redonda, três meninas foram encontradas na casa de um falso pastor e seriam vítimas de abuso sexual. O trabalho do Conselho Tutelar é baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas dependendo da situação, ele trabalha em parceria com outros órgãos para garantir as providências, dependendo do caso. Ter um acompanhamento adequado na fase do desenvolvimento da criança é importante para evitar traumas e não prejudicar na fase adulta. A criança, ela necessita criar seus laços na infância, ela necessita proteção, ela necessita de cuidado porque ela está em desenvolvimento. A partir do momento que isso não ocorre, pode futuramente trazer problemas de relacionamentos. Por exemplo, a criança que sofre abuso sexual, ela pode ter dificuldade de criar vínculos, ela pode ter dificuldade até na vida sexual. A Petrobras anunciou nessa última segunda-feira que vai reduzir em 11 bilhões de dólares a previsão de investimentos para 2015 e 2016 e em 7 bilhões os gastos operacionais previstos para este período devido aos novos patamares do preço do petróleo e da taxa de câmbio. Os investimentos previstos foram reduzidos para 25 bilhões este ano, ante previsão de 28 bilhões e para 19 bilhões de dólares em 2016, ante projeção anterior de 27 bilhões. Segundo a petroleira, as mudanças visam preservar seus objetivos fundamentais de redução do endividamento e geração de valor para os acionistas. A estatal também informou que a projeção de desenvolvimentos para o BN 2015 e 2016 foi mantida em 15,1 bilhões de dólares, de acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Imobiliários. Previsão do tempo. Em Minas Gerais, nesta quarta-feira, a previsão de chuva é isolada no noroeste, norte e parte do leste. A nebulosidade fica variável, com possibilidade de chuva fraca e ocasional na zona da mata, Rio Doce, Mucurí, Jequitinhonha e parte da região central do estado, devido à circulação dos ventos oriundos do mar. As temperaturas diurnas ficam elevadas no Triângulo, Oeste, Central, Noroeste, Norte e parte da Metropolitana de Belo Horizonte. A umidade do ar fica baixa no período da tarde, sobretudo nas porções Norte, Noroeste e Oeste. Em Vazante, o tempo será de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, com a temperatura mínima de 20 e máximo de 35 graus. Em meio à crise econômica, após uma pesquisa realizada, os brasileiros receberam uma boa notícia, principalmente aqueles que ainda lutam para realizar o sonho da casa própria. Em setembro, o preço médio do metro quadrado caiu e a redução foi de apenas 12%, o que não deve fazer tanta diferença no bolso. O resultado tem como base os valores de apartamentos já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. No acumulado dos últimos 12 meses, houve alta de 2,63%, ou seja, um imóvel de 50 metros quadrados, que custava 200 mil reais, há um ano, hoje está 5 mil mais caro. Ainda assim, o aumento é bem menor que a inflação média. O metro quadrado é vendido a 7 mil e 600 mil reais no país. A presidente Dilma Rousseff deu posse, nesta última segunda-feira, a 10 ministros que passaram a integrar o governo ou trocaram de pasta na reforma anunciada na última semana. Na solenidade, Dilma pediu aos novos e atuais membros da equipe que trabalhem com dedicação para ajudá-la em seu mandato, recomendando muita dedicação, pois tem um Brasil para governar até 2018. Em discurso, Dilma voltou a afirmar que a reforma dará mais qualidade à gestão dos gastos públicos e que é um ato típico de um governo de colisão que precisa reorganizar forças internas. As mudanças na equipe ministerial, que teve 8 das 39 pastas extintas, foram anunciadas junto com um pacote de medidas administrativas para reduzir gastos do governo, como o corte de 30 secretarias nacionais e de 3 mil cargos comissionados, redução de 10% nos salários dos ministros, limite de gastos com passagens aéreas, diárias, telefonia e revisão dos contratos de aluguel e prestação de serviços. Mais de 2 milhões e 600 mil estudantes já acessaram o cartão de inscrição do Enem, que neste ano o acesso a esses dados é exclusivamente pela internet e mais de 5 milhões de estudantes ainda precisam checar essas informações. O acesso ao cartão de confirmação foi liberado no último dia 2 de outubro, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável pelo Enem, o sistema está estável e o acesso no primeiro final de semana foi normal. O estudante pode salvar o cartão em formato PDF, mas o INEP recomenda que ele imprima para levar no dia da prova. O Enem será realizado nos dias 24 e 25 de outubro. E o câncer de mama pode matar. Vamos mostrar agora como são os sinais e os sintomas do câncer de mama, que muitas das vezes passam desapercebidos e sendo diagnosticados tardiamente, sendo assim mais difícil o seu tratamento e as chances de cura. Sinais e sintomas do câncer de mama. Câncer de mama. Mulher que se toca, se cuida. Os sinais e sintomas do câncer podem variar. E algumas mulheres que têm câncer podem não apresentar nenhum desses sinais e sintomas. De qualquer maneira, é recomendável que a mulher conheça suas mamas e saiba reconhecer alterações para poder alertar o médico. Veja como fazer o autoexame. Primeiro, vá para a frente de um espelho e observe suas mamas. Compare-as e veja se há a presença de rugas, ondulações ou mudanças. Segundo, em pé, eleve um braço até a cabeça. Examine cada uma das mamas com a mão oposta ao lado do braço levantado. Terceiro, deitada, coloque um braço embaixo de sua cabeça. Examine cada uma das mamas com a mão do lado oposto ao braço utilizado. Quarto, examine a mama com movimentos circulares para cima e para baixo, de um lado para o outro. Quinto, verifique se sai alguma secreção dos mamicos. A melhor época do mês para que a mulher que ainda menstrua avalie as próprias mamas para procurar alterações é alguns dias após a menstruação, quando as mamas estão menos engurgitadas, inchadas. Nas mulheres que já estão na menopausa, este autoexame pode ser feito em qualquer época do ano. Alterações devem ser relatadas ao seu médico, mesmo que elas tenham aparecido pouco tempo depois de uma mamografia ou do exame clínico das mamas feito pelo profissional de saúde. O câncer de mama pode apresentar vários sinais e sintomas, como Nódulo único endurecido Abaulamento de uma parte da mama Edema, inchaço da pele Eritema, vermelhidão na pele Inversão do mamilo Sensação de massa ou nódulo em uma das mamas Sensação de nódulo aumentado na axila Espeçamento ou retratação da pele ou do mamilo Secreção sanguinolenta ou serosa pelos mamilos Inchaço do braço Dor na mama ou mamilo Vale a pena lembrar que na grande maioria dos casos, a vermelhidão, inchaço na pele e mesmo o aumento do tamanho dos glândulos axilares representam inflamação ou infecção mastite, por exemplo Especialmente se acompanhada de dor Mas como existe uma forma rara de câncer de mama que se manifesta como inflamação Esses achados devem ser relatados ao médico da mesma maneira E a mulher deve passar por um exame clínico obrigatoriamente Prestem atenção aos sinais Se detectar alguma alteração, procure ajuda médica Ok? E por hoje é só Muito obrigada pela sua audiência E eu tenho todos uma ótima noite E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã Obrigado.